Eu nasci no interior Saí de lá, deixei minhas caminhas Não se apari, os sapos já esclarei Como a chuva que desava forte Lá pelo norte faz inundação Vem as águas que saem dos meus olhos Vão inundar meu pobre coração Vem as águas que saem dos meus olhos Vão inundar meu pobre coração Hoje vivo na cidade assim Como a lavoura que nem pulou ouro Saltou a chuva e ela foi no chão O sol queimando e tudo escurricou Eu tô a chuva e ela foi no chão O sol queimando e tudo escurricou Também no dia que eu voltar pra lá Vou festejar com tanta animação Minhas noites vão ser tão bonitas Bonitas noites lá no meu sertão Minhas noites vão ser tão bonitas 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 Minhas noites vão ser tão bonitas